Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com mais uma participante do nosso casting de Primordium e hoje estamos aqui com ela, a Naya Uchola, mais conhecida como Larissa ou David. Lari, conta um pouco pra gente como você se sentiu quando começou a fazer parte do casting de Primordium e por que você topou entrar nesse experimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, oi galera, eu me senti bem feliz. Glauber é um cara, eu posso encher sua bola, Glauber? Pode, por favor. Mas Glauber é um cara sensacional, então assim, pra mim, eu sei, eu conheço ele, eu sei que todos os projetos que ele faz são sensacionais e foi uma honra, né, aceitar mais um projeto que ele faz, porque eu sei que ia dar certo, né? Ah, maravilhoso. Então eu sei em que terreno eu estou pisando. Maravilha, obrigado pelo apoio de sempre, né? O que você espera da história de Primordium, assim, de forma geral? Eu espero que as pessoas sejam as pessoas do experimento em a sua vida transformada. Cara, eu acho que no geral, assim, essa história, ela está muito sensacional. Eu espero muitas coisas do que... Eu espero, acho que é a mesma sensação das coisas que eu espero de coisas, de séries boas da Netflix, sabe? Assim, é desse nível. Muito bom. E o que você espera da sua personagem, da Naya? Você se identifica com ela? Olha, a Naya, ela é uma pessoa um pouquinho difícil, né? Só que, assim, ela é super bem-sucedida. Ela me inspira, né, em algumas coisas. Ela me encoraja em ter algumas conquistas pessoais. Aham. Mas eu espero que ela melhore. Como ser humano? E o que você diria para alguém que chegasse em você e falasse assim, me dá um spoiler de Primordium, por favor? Ah, filho, espera-se. Espera um ano para vir euforia. Um ano para vir... Mano, Standard Things tem milhões de pessoas que estão esperando há séculos para vir. Não pode esperar para escutar Primordium. Futuramente assistir, quem sabe, né? Aham. Espera. Wait for it. Me conta um pouco também o que você faria numa realidade igual ao Primordium. Você acha que você sobreviveria até o momento do renascer? Olha, é um vírus bem complicado de lidar aqui, né? Essa história do Primordium é uma história realmente bem forte, bem intensa. E que a gente está tendo essa experiência mínima com o Covid. Mas eu acho que eu chegaria, viu? Não sei, cara. Mas eu acho que essa coisa da minha própria personagem, né? O Glauber escreveu, você escreveu. Essas características que me encorajam a ser como ela, eu acho que me levariam até essa próxima fase. Muito bom. Mas você está falando como a Naya ou você está falando como o Larissa? Como o Larissa. Porque você está ligado, né? Meu parça. Maravilha. Entendi. Qual que é o seu momento preferido até agora? Meu momento preferido? Eu acho que, na verdade, é na constante descoberta da minha personagem. Você fala descoberta dela mesma ou da sua descoberta com a personagem? Da minha descoberta com a personagem. Porque, assim, é muito louco quando você assiste uma série, quando você escuta alguma série também, audiobook e tal. E quando você está participando desse projeto, a emoção parece... Parece não. A emoção, ela triplica, sabe? Ela fica bem maior. Então, assim, eu acho que a constante descoberta de estar fazendo parte desse projeto, descobrir as coisas aos poucos, é um geral, assim, sabe? É um geral. Agora, fala para mim a sua opinião sincerona sobre o experimento. Olha, que é uma forma invasiva, né? Extremamente obrigada e invasiva. Mas, assim, eu acho que, cara, num mundo de Covid, cara, manda esse experimento aí para nós, para ver. Vai que... Vai que tudo dá certo, né? Pelo amor de Deus, cara. A gente já... Agora, uma opinião um pouco mais racional. Não é legal, né, cara? Não é legal, né? Mas é legal, né? É legal de ouvir e ver, mas é legal de isso acontecer com você, né? É ruim, é uma coisa ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma história, assim, é que eu nunca vi encher a bola, né, cara? Desse autor maravilhoso que temos, que é o Albert Arkes. Mas eu acho que é uma puta história, sabe? Então, assim, eu acho que veio em um bom momento esse lance do experimento. Eu acho que é uma história fictícia, sensacional. Então, ficticiamente, adoraria esse experimento. Entendi. Só que eu queria te contar um spoiler agora do que acontece no primeiro episódio, nos primeiros minutos. E aí, a galera de casa não vai saber, mas eu quero gravar a sua reação. Tá. Acredita nisso? Por que que você fez isso? Acredita nisso? Tchau, gente. Parei, entendeu? Não, volta. Você acredita nisso? Mas por quê? Porque acontece, acontece, é impactante. Ah, não pode ser outra pessoa. Não, mas... Ah, né? Tudo em nome da arte. Tudo em nome da arte. Ficou chocada? Fiquei, porque... Não, primeiro que, né? Segundo que, né? Não, mas assim, a gente vai conversar em uma... Obrigado, gente. Essa foi a entrevista com a Larissa. Ela tá inconformada e a gente vai conversar agora aqui pessoalmente. Até mais, Larissa. Obrigado por ter participado. Tchau, gente. Até a próxima. Primordium. Originários de uma nova era. Disponível em breve em todas as plataformas digitais.